E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hunters Alphanara trazendo pra vocês a atualização do GTA Online do dia 15 de dezembro de 2023. Exatamente pessoal, a Rockstar fez a atualização hoje no GTA Online, dando vários presentes pra todo mundo. A primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês aí é a localização da Ganvan no dia 15 de dezembro de 2023. Ela tá bem aqui ó, na parte de cima. E vamos ver os presentes que a Rockstar está dando? Então eu já quero pedir pra vocês aquela força no canal com seu like nesse vídeo. Por favor, compartilha esse vídeo com todos os teus amigos nas redes sociais. Se você não foi inscrito no canal ainda, por favor, se inscreva e ative o sininho. Marque todos pra receber todos os nossos conteúdos e não perder nenhum. Se você já foi inscrito no canal, muito obrigado também. Pessoal, pra quem não tinha ainda as roupas do Michael, do Franklin e do Trevo, trajes de aniversário Rockstar liberou pra todo mundo de novo. Pra quem não tinha já, porque durante o aniversário do GTA V ela deu, né? Então pra quem não ganhou, tem essa chance hoje. Entrando no jogo hoje, vai ganhar. Além disso, ela trouxe também algumas camisetas. Você vai aqui entrar em blusas, vamos mostrar pra vocês aí. Aqui em blusas especiais. Aí você vai encontrar blusas especiais. Tanto aniversário do GTA, olha só. Liberou todas essas camisetas. Olha que top. Muito top, né? Muito obrigado. Muito obrigado Rockstar. Olha que top. Show de bola. Então liberou essas camisetas. Além dessas camisetas aqui, tem as camisetas de aniversário da Rockstar. Vejam. Todas as camisetas de aniversário da Rockstar. Simplesmente demais, né? E ainda liberou uma estampa para um veículo. Estampa para um veículo, que é o Stinger, né? Deixa eu mostrar para vocês aí o carro, já com a estampa. É o Italy GTO Stinger TT. E essa é a estampa que vocês estão vendo aí na tela. Estampa de aniversário. Além disso, pessoal, quero lembrar para vocês que daqui a pouco, por volta do meio-dia, meio-dia e quinze, nós teremos aqui no canal HuntersClan um guia completo da nova DLC do GTA Online, DLC GTA Online, The Shop Shop. Completíssimo. O único guia que você precisa assistir. Você precisa ver, assistir esse vídeo daqui a pouquinho. E mais, hoje, a partir das cinco e quinze da tarde, teremos uma live aqui, passando para vocês os veículos. Todos os carros mod da nova DLC do GTA Online, The Shop Shop. Todos os carros mod passando para vocês. Entra no comando HuntersClan. Vai na descrição desse vídeo, lá no nosso Discord, na aba Comandos, menu Comandos, você vai encontrar todos os comandos HuntersClan. A gente vai abrir salas para comando e vai fazer mais coisas também nessa live. Eu quero lembrar ainda que todos os Glitz de dinheiro estão funcionando. Frozen Money, duplicação de carro. Mas eu vou trazer mais nesse final de semana para vocês. Glitz para fazer dinheiro fácil, fácil, funcionando. Aproveite e sem risco. Beleza, pessoal? Ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Um grande abraço para vocês. E até mais, pessoal. Like no vídeo, hein? Então, não esqueça. Like no vídeo, comente, compartilhe. Se você não for inscrito, se inscreva, ative o sininho, marque todos para receber todos os nossos conteúdos. Não não perde nenhum. Um grande abraço para vocês. E até mais, pessoal. Um abraço até daqui a pouco. Um abraço até aqui. Um abraço até lá. Um abraço até lá. Um abraço até aqui. E aí